Sem palavras, sem palavras, por quê? Por quê? Good day! Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Julia Samponha, especialista no Working Holiday Visa. Se você é novo por aqui, não tá inscrito, aperta o botãozinho aqui de graça, não custa nada, você vai receber notificações e saber de todas as notícias como essa que saiu agora há pouco tempo. E também já deixa um joinha pra esse vídeo, não custa nada, já vai me ajudar bastante. Se não me segue, também vai me seguir lá no Working Holiday One, que eu tô postando tudo em tempo real do que tá acontecendo, toda essa confusão danada. E me segue também no Gil Viajante. Julia, por quê? A gente não tem um tempo, a gente não tem um segundo de paz, imigração, o que está fazendo com a gente? Se você não tá sabendo, já vou te atualizar agora. Saiu uma notícia nessa semana de que o novo governo decidiu fazer uma reforma na imigração australiana. Eles falaram que o sistema atual é uma bagunça, é um monte de número, tem visto pra tudo quanta coisa que você imaginar, e que eles queriam simplificar e mudar muitas coisas pra fazer as coisas ficarem mais fáceis pras pessoas que querem imigrar. A realidade é que eu não vou entrar em detalhes sobre os outros vistos, eu não sou agente de imigração, eu não vou falar pra vocês sobre isso. Se você quer saber todas as mudanças relacionadas aos outros vistos, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição um Instagram de uma agência que eu sempre acompanho, eu vejo eles postando tudo lá e eles estão colocando tudo o que está acontecendo, todas as coisas, como que funciona, enfim. Mas eu vou falar sobre a notícia do Working Holiday. Essa aqui, que apareceu. Quando eles anunciaram essa mudança, eles incluíram o Working Holiday e falaram que o intuito era fazer com que o Working Holiday voltasse a ser apenas um intercâmbio de culturas, e que ele voltasse a ser por um ano só. Um ano só. Como assim? Há 12 anos eu moro na Austrália, eu vim com o Working Holiday há 12 anos atrás, e a Itália sempre teve dois anos. Quem é que não tinha direito era a categoria 462, onde o Brasil está. Então, será que eles vão mudar as duas categorias? Será que isso envolve todos os países? A gente não sabe ainda. Esse vídeo de hoje é pra eu dar a minha opinião e te explicar um pouco do que está acontecendo. Mas é apenas a minha opinião. Não tem nada certo. A imigração não disse nada. Eles anunciaram de que vai ter uma mudança. Não confirmaram de fato vai mudar. Vão tirar o segundo ano. Pra quem vai tirar o segundo ano? Como que vai ser o novo Working Holiday Maker? Mas eles anunciaram que teria uma mudança e que eles queriam que o programa Working Holiday Maker, que incluía as duas categorias, voltasse a ser apenas um ano. Aí você me pergunta, Júlia e as fazendas? Júlia, quem vai trabalhar nas fazendas? Quem vai fazer o bendito trabalho regional? Não sei. Isso é algo que eu tenho certeza absoluta que alguém vai apresentar essa contraproposta. E vai perguntar, e aí, quem é que vai fazer esse trabalho? Porque na pandemia, eles estavam loucos pra abrir as portas pro Working Holiday. Porque não tinha funcionários pra fazer os trabalhos nas fazendas. Os fazendeiros estavam desesperados. Se eles removem essa opção, o segundo e terceiro ano, e aí? Quem é que vai trabalhar lá? Eu acho que ainda tá tudo muito incerto. Essa mudança foi proposta. Eu tenho certeza absoluta que esse novo governo que tá fazendo essas propostas, eles sabem dessa gap, né? Eles sabem que tem esse espaço aí pra ser preenchido. Será que eles vão fazer um visto só pra quem quer trabalhar em área regional? Será que eles vão, sei lá, vai saber. Não tenho ideia do que eles vão fazer pra suprir essa demanda que as fazendas têm. Isso é uma coisa que a gente só vai saber depois, quando essas mudanças forem aprovadas e implementadas. Mas eu vim aqui hoje pra explicar de que essa mudança foi sugerida. Isso tá na mídia. Vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, completo a matéria, pra você ler direitinho tudo que tá escrito, as mudanças propostas pra outros vistos também. Mas ainda não tem certeza. Ninguém confirmou, não tá nada certo. Sempre consulte o site oficial da imigração australiana. Porém, sabendo que pode ocorrer uma mudança tão grande como essa, eu decidi que eu vou parar de fazer os vídeos de working holiday. Vou fazer vídeos mais genéricos pra pessoas que já estão com working holiday, o que podem fazer, ou pra aplicar o working holiday. Não vou dar tanto detalhe, porque a gente não sabe se vai continuar. A gente não sabe como que vai ser. Meus vídeos vão mudar por enquanto, até no dia 1º de julho, até a gente saber melhor o que tá acontecendo. Lá no meu Instagram, no working holiday one, se você não me segue, já vai lá me seguir. O link tá aqui embaixo. E também é só colocar working holiday one, que você pode me seguir lá, onde eu vou estar sempre postando qualquer coisa que eu souber. E eu preciso saber quais são as mudanças concretas antes de eu continuar divulgando esse visto, né? Eu não posso falar sobre algo que eu não sei. Muita gente que já tá com o visto, tá pirando, tá falando, gente, eu tô no meio do trabalho regional, eu tô aqui fazendo isso, julho, o que que eu faço? Agora eu vou dar um conselho que é a minha opinião, tá bom? É a minha opinião, eu não sou agente de imigração, novamente, deixando isso bem claro, mas é a minha opinião, o que eu faria se eu tivesse no seu lugar. A primeira coisa que eu faria, se você já tem o working holiday, eu acabaria meu trabalho regional e eu aplicaria normalmente pro meu 2º ano de visto. Se você tá no seu 2º ano e vai aplicar pro 3º, aplicaria também normalmente. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E eu tenho certeza que quando eles decidirem alguma coisa, vai ter um tempo de transição. Vai ter um tempo onde eles vão falar, quem aplicou a partir de tal data, já vai valer as regras novas e quem já tava com o visto antes, vai poder concluir o que tava fazendo. Eu acredito. Pode ser que dá louca neles, eles falam, não, agora já não tem mais 2º ano pra ninguém, não tem 3º ano pra ninguém. Pode acontecer. Mas, na minha opinião, continua fazendo o seu trabalho regional e assim que você conseguir, já aplica pro seu 2º ano, se você quiser que ele seja contínuo. se você não quiser, aí você pode esperar e pode arriscar. Mas, continua fazendo o seu, que eu tenho certeza que vai ter um momento de transição, na minha opinião. E se você não aplicou ainda, tava esperando vir dia 1º de julho, tá aí tranquilo, corre. Corre, corre pra aplicar. Corre e aplica antes do dia 1º de julho. Por quê? 1º de julho é conhecido por ter mudanças. Geralmente, as mudanças do Working Holiday acontecem no dia 1º de julho, que é quando começa o novo ano financeiro e quando liberam de novo as vagas. Então, eu, com certeza absoluta, se estivesse no seu lugar, aplicaria antes disso. Pra que o seu visto seja processado mais rápido, pra que qualquer coisa que mudar não seja aplicado pra você, porque aí eles vão falar, a partir do dia 1º de julho, essas são as regras. Isso mudou. Pode ser que eles apenas aumentem o valor. Você não quer pagar mais caro. Cada dólar conta no bolso, né? Então, aplique antes. Se você não tem certeza, tá confuso, desesperou agora, entra em contato comigo. Vamos fazer uma consultoria, uma hora, onde a gente vai conversar, vamos traçar uma estratégia pra você vir pra Austrália, mas vamos com calma. Vai, aplica, pra você garantir esse visto e não ter problema. As vagas estão abertas, não fechou. Pode ser que ela feche um pouquinho antes do dia 1º de julho. Geralmente a imigração começa a já fazer a transição do sistema, já começa a fechar as coisas. Então, eu aplicaria antes, o quanto antes, se você puder. e assim que você puder, já tiver tudo certo, vai com tudo e acredita que vai dar certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já me segue lá no Working Holiday 1 e também se inscreva-se aqui no meu canal. Se tiver qualquer dúvida sobre essa mudança ou sobre qualquer coisa do Working Holiday, já deixa aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.